Música No ar, mais um programa Auge Brasil, o último de 2022. E hoje, histórias, o show do século. E agora, o Natal de 2022. Música O espetáculo Souca e Pira, Ibirapora. Música Apresentação das cantatas de Natal no Tívoli Shopping. Música Veja também, o incrível Castelo das Vinhas. Música Histórias, o show do século. Uma turnê que reúne vários artistas com grandes nomes da música brasileira no mesmo palco. E dessa vez, o Auge Brasil esteve acompanhando no Allianz Parque em São Paulo. Música 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 E o espetáculo musical Souca e Pira de Ibirapora, ele traz a vida do artista de rua, também da cultura raiz, mostrando um elenco numa grande apresentação. Música 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 Eu sou Vitor Castione, eu sou ator da companhia Arte das Águas de Ibirapora, e esse é o espetáculo Souca e Pira Ibirapora, que a gente foi contemplado recentemente pelo PROAC, para a gente estar montando esse trabalho. Música Ele, de certa forma, ele é uma homenagem ao centenário da cidade e também a descoberta das águas de Ibirapora, a água de Ibirapora é uma das únicas no mundo com PH elevado e com vanádio, então a gente tem esse presente de Deus na nossa cidade, é uma água muito famosa, misticamente miraculosa, então muitas pessoas vão até Ibirapora para se curar das águas. Música 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 E quem nunca sonhou um dia em ser uma princesa, um príncipe, uma rainha? Pois é, o Alge Brasil esteve visitando o Castelo dos Vinhais, um dos maiores empreendimentos da região, um lugar incrível, gastronomia, lazer, um lugar muito aconchegante, com vários ambientes. Música 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 para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, do trabalho que foi feito nesse período, que foi durante a pandemia e pós-pandemia, que foi em 2022, que a gente está entregando o ano com muitas realizações, muitos eventos. Paixão e eternizar sonhos. Aqui é um pouco do que são os espaços e as marcas, tá bom? Então, Castelo dos Linhais, onde vocês estão dentro desse empreendimento, é dividido, né? Vocês estão no Vale do Luar, no Hotel Vale dos Sonhos, são duas castelas, fora as outras áreas em comum. Eu gostaria de agradecer a Marilene pela oportunidade de estar fazendo parte do Grupo Imagem, que é, na verdade, uma grande família. Na minha trajetória dentro da gastronomia, eu comecei com 15 anos, não vou falar quantos anos eu tenho, mas já são 34 anos de cozinha. Então, eu trabalhei em alguns grandes projetos, né? Veremos agora como foi o Natal da galera. Vem, 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 virem. Vem, vem, virem. Vem, virem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.